E aí, gente? Isso aqui não dá mole Pessoal, mas não corre Libere do seu corpo Nota essa energia Venha parar, brincadeiro É sua besteira Se sinta como há muito Você não se sentia A vida é muito linda Pois vem aproveitar Ei, oh, ei, oh Ei, oh, ei, oh Ei, oh, ei Fala se preocupado Anda meio desligado Esqueça tudo Deixa você relaxar Baixa essa gravata Senão você se mata E a vida é muito curta Pra lhe meditar Sei que não demore Pessoal, mas eu gole Libere do seu corpo Toda essa energia Venha parar, brincadeiro É sua besteira Se sinta como há muito Você não se sentia A vida é muito linda Pois vem aproveitar Doutor Gilbana e companhia Vai pra te ajudar Ei, oh, ei, oh 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 Ei, oh, ei, oh, ei, oh Ei... Ah Obrigado.